Salve Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus, Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora, na hora de nossa morte. Amém? Amém. Boa noite. Boa noite. Salve Maria. Salve Maria. Salve Maria para a vida e para fora. Salve Maria. Salve Maria. Salve Maria. Então, meu nome é Jean, sou de um par de Minas, lá perto do sul da Bahia, casado com Elia, pai de seis filhos. Esse ano a gente vai completar 15 anos de casado, fundador da comunidade, um missionário de gratidão, há 14 anos. Esse ano a gente completa 14 anos de fundação. Somos uma comunidade líder de aliança. Os grandes filósofos dizem que nós não precisamos mais do que cinco amigos. todas as pessoas só precisam de cinco amigos, no máximo. E esses filósofos são muito difíceis para encontrar. Você não encontra esses amigos nesse químio. Eu tinha, antes de conhecer André, eu tinha um melhor amigo, um melhor amigo. e esse meu melhor amigo, que é a pessoa que eu confiava na minha vida, era o meu parceiro. Desde o início da minha caminhada, se tornou missionário comigo. E, por uma fatalidade, um acidente de carro, ele faleceu. E, eu estava dirigindo o carro. O carro copotou, ele morreu. E, na época, foi muito difícil, porque era o meu melhor amigo. Não era só o meu melhor missionário, era o meu melhor amigo. Então, foi uma época muito difícil. Mas, a palavra de Deus, ela é tremenda, porque ela, tudo o que ela fala, se cumpre. Tudo o que a palavra de Deus fala, se cumpre. E, eu acredito muito, que Deus jamais tira algo da gente, se for para colocar melhor. Deus jamais vai tirar algo da gente, para não colocar outra coisa melhor. Eu ainda continuo com um melhor amigo. Eu não tenho muitos amigos, eu tenho um melhor amigo. Nesse caso, hoje é o André. A gente conversa, são muitas coisas. E, eu acredito muito que nós vamos chegar na eternidade. Acredito muito nisso. Acredito muito. com todas as nossas mazelas, dificuldades, lutas, né? A gente vai chegar lá. Então, já fiz a minha declaração de amor? Agora vou... Pessoal, pega a Bíblia aí pra mim. Livro do Êxodo, capítulo 3. Essa noite, eu quero falar sobre a fraqueza humana, não é um obstáculo para Deus. Amém? Repete aí. A fraqueza humana, não é um obstáculo para Deus. A fraqueza humana, é um obstáculo para Deus. Êxodo, capítulo 3, versículo 1. Para resumir a história, vamos lá no versículo 7. O tempo é curto. E o Senhor lhe disse, eu vi a humilhação de meu povo no Egito e ouvi o seu clamor por causa da dureza, dos efeitos. Sim, eu conheço o seu sofrimento. Desci para livrá-los da mão dos egípcios e fazê-los sair desta terra para uma terra boa e espaçosa. Terra onde corre leite e mel. Onde estão os canadeus, os eteus, os alurreus, os ferezeus, os eveus e os jeruseus. O clamor dos israelitas chegou até mim. E também vi a opressão que os egípcios fazem pesar sobre eles. Agora vai. Eu te envio ao faraó para que faças o meu povo Israel sair do Egito. Moisés, porém, disse a Deus. Grava isso aqui a resposta de Moisés. Quem sou eu para ir ao faraó e fazer sair os israelitas do Egito? Então, Deus escolhe Moisés, chama Moisés, delega Moisés para fazer algo para ele e ele se sente incapaz. Quem sou eu para fazer isso? Ele fez uma pergunta para Deus. Eu não sou capaz de fazer isso. Eu não tenho condição de fazer isso. A resposta é de Deus. e Deus disse eu estarei contigo e este será para ti o sinal que eu te enviei. Depois que estiveres feito, depois que tiveres feito, o povo sai do Egito. Servireis a Deus sobre esta montanha. Palavra do Senhor. Então, vamos lá. Não sei se você sabe da história de Moisés. Moisés nasceu em uma época muito difícil onde o faraó tinha mandado matar todas as crianças que nasceram naquela época e Moisés era uma daquelas crianças. Então, Moisés foi escondido pela própria mãe, colocou ele numa cesta de verdume que jogou no rio. A filha do faraó encontrou ele lá embaixo. Ele foi criado lá no Palácio Real. Até que um dia, por alguma circunstância, Moisés arruma confusão com o Egito lá e mata o Egito. Alguém viu e aí agora a máscara está caindo. Descobriram ele. Vazou fora de lá. Ele estava com o seu sogro. Ele tinha virado simplesmente uma pessoa que cuidava de ovelha, pastava ali, terreno do seu sogro. e Deus vai e chama Moisés e fala assim, Moisés, eu não escolhi. Moisés falou assim, quem sou eu? Alguém já passou por essa situação aqui e foi chamado para alguma coisa e falou assim, Deus, quem sou eu? Quem sou eu? Como assim? Quem sou eu? Ah, interessante, pessoal, é a resposta que Deus dá. Deus, deu outra coisa e falou assim, você é, né? Você é, não podia falar as qualidades de Moisés, não. Aí a resposta de Deus, eu estarei contigo, esta é a garantia que tudo vai dar certo. A garantia que tudo vai dar certo não é quem é você, é a minha presença do lado de você. Agora, pega lá para mim o livro de Jeremias. Pega lá, vamos lá. para você ver que isso era comum. Livro de Jeremias, capítulo 1, versículo 4. Jeremias era filho de Eusias, um sacerdote que morava em Ananote e que era da tribo de Bejamim. A tribo de Bejamim é uma tribo pequenininha, talvez a menor de todas, a mais fraca de todas. E Jeremias fazia parte dessa tribo que era filho de um sacerdote. E no versículo 4 está escrito assim, veio a mim esta, veio a mim a palavra do Senhor. Antes que te formasse no seio de tua mãe, eu te conheci. Antes de saíres do ventre, eu te consagrei. Eu te fiz profeta para as nações. Respondi, ah Senhor, olha aí, de novo, ah Senhor, eu não sei falar, sou apenas um menino. Então, Deus chama Jeremias, conhece Jeremias, fala que conhece ele até mesmo antes dele nascer, antes dele existir, antes dele se tornar matéria, antes de estar no ventre da mãe, antes dele vir atá-lo, antes dele chegar aqui na terra. E Deus fala assim, eu te conheci, chamei, eu te escolhi. Agora, preste atenção, procedeu, o Senhor me respondeu, não digas, sou apenas um menino, pois irá a todos a quem eu te enviar, e dirás tudo o que eu te mandar dizer, não tenha medo deles, pois eu estou contigo para te livrar, oráculo do Senhor. O Senhor estendeu a mão, tocou-me a boca e disse, olha, eu ponho a minha palavra, eu ponho as minhas palavras na tua boca, vê, hoje eu te constituo sobre as nações e regras, para arrancar e para derrubar, para devastar e para destruir, para edificar e para plantar, palavra do Senhor. O que é que essas minhas histórias têm em comum? São pessoas que se sentem incapazes, são pessoas que, pelas circunstâncias, pelos traumas que eles passaram logo na infância, porque não é bom você passar, por exemplo, pelo que Moisés passou, ter sido criado de uma forma totalmente errada, aos costumes que ele tinha, Jeremias do mesmo jeito, porque Jeremias ele está sendo chamado num tempo difícil, aonde as profecias tinham acabado, aonde não se falava mais de Deus, o povo já estava revoltado, e inclusive Jeremias chega para dar um aviso, se o povo não mudar de vida, Deus vai tomar uma providência, e Jeremias vê aquela situação, enquanto Deus chama ele e fala assim, não, eu não, eu não, eu sou apenas um menino, eu não vou dar conta desse serviço, e Deus, como disse a Moisés, Deus falou assim, olha Jeremias, não diga você é só um menino, porque eu estou contigo, a garantia que as coisas vão dar certo, é a presença de Deus na vida desses homens, a garantia que tudo vai se cumprir, é verdadeiramente a presença de Deus que está sendo confirmada pela boca do próprio Deus, agora diante da circunstância, nós estamos sendo chamados, meus irmãos, num tempo muito difícil, não é um tempo muito diferente de Moisés e de Jeremias, porque nós estamos num tempo de calamidade, nós estamos realmente num tempo difícil, aonde Deus, aonde Deus está sendo escarnecido pelas pessoas, aonde as pessoas nem querem mais saber de Deus, então Deus vai na sua casa, vai na minha casa, vai naquela de André e nos chama, Deus te trouxe aqui para te chamar, se você entrou pelaquela porta, foi porque Deus te chamou, e não adianta você falar, ah Deus, eu não sei de nada, eu nunca vim a primeira vez, ah Deus, como é que eu vou fazer, eu estou fazendo isso, eu tenho tanto compromisso, a resposta que Deus vai te dar, eu estou contigo, e tudo vai se cumprir, porque as coisas se cumprem, não pelos nossos méritos, mas pelos méritos de Jesus Cristo, não adianta fugir, todos nós, todos, 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 se entrar, um mendigo, eu li na porta agora, eu vou dizer para ele, você foi um escolhido de Deus, não adianta fugir, não adianta falar que não vai dar conta, não adianta falar que não sabe de nada, porque Deus vai te responder a mesma coisa que respondeu para Moisés e para Jeremias, eu estou contigo, eu te chamei, e sou eu que vai fazer, agora precisa, precisa, diante de uma escolha que Deus está fazendo, e você pode ter certeza disso, porque você é uma pessoa escolhida, você não sei a condição que você chegou aqui, não sei se você está voando nas asas do Senhor, não sei se você está no pecado, não me interessa, não quer saber, eu estou aqui dizendo que Deus te escolheu, te escolheu para uma missão específica, te escolheu para ser um, um, no meio de tantos que precisam, para você ser um porta-voz de Deus, para você ser um arauto do Evangelho, para você ser uma pessoa separada, porque a palavra separada significa santo, Deus te separou para que você faça a diferença com a sua vida, agora diante da escolha, diante desta escolha que Deus está dizendo, porque Deus está dizendo, Deus falou no meu coração, fale com as pessoas que estarão lá, fale com as pessoas que vão estar lá, que eu as escolhi, e eu não tenho nada a ver com isso, eu estou dando um recado, agora qual é o meu comportamento diante desta escolha, não é fugir mais, não é se esconder mais, não é falar que não vai dar conta, não é ficar uma desculpa, não é, não é, nós não temos tempo mais de ficar arrumando desculpa, o tempo está curto, o mal está aí, abertamente, livremente, andando pelas ruas, e nós não podemos mais ficar de braço cruzado, porque Deus está escolhendo um povo para poder realmente preparar, para poder ser um povo preparado, e ser um povo bem disposto para tudo que há de vir, um povo inconformado, um povo que não vai acertar as propostas deste mundo, porque as propostas deste mundo são muitas e maravilhosas, mas são passageiras e enganadoras, agora você precisa se levantar como um homem de Deus, você precisa se levantar como uma mulher de Deus, com uma única certeza, com uma única certeza, Deus está comigo, Deus está comigo, ah, mas eu sou fraco, Deus está comigo, ah, mas eu não sei, Deus está comigo, porque a garantia que a sua vida vai dar certo com um profeta e uma profetisa da casa de Deus, não são as suas habilidades, é a promessa que Deus fez que estará contigo, agora qual é a postura diante da resposta de Deus quando eu falo eu não dou conta, a resposta que Deus deu para esses dois profetas, dois homens de Deus, eu estou contigo, e agora, qual é a contra-resposta? Nós precisamos de três coisas para que Deus possa cumprir esta palavra na nossa vida, a primeira coisa é obedecer, se Ele mandar você ir, você vai, ele falou assim, vai ao faraó, ele falou com Jeremias, olha eu vou te colocar, na frente, olha o papel de Jeremias talvez até mais terrível do que o de Moisés, porque Jeremias foi chamado para ficar na porta do templo e todo mundo que entrava, Jeremias ia, tipo, Jeremias disse, você é bem-vindo, olha que alegria que você está aqui, não Jeremias, olha olha, pão vergonha na tua cara, muda de vida porque eu estou aqui em nome de Deus e se você continuar a ter jeito não vai dar bom, você imagina, você imagina uma colheita dessa na porta de lei, imagina, a pessoa chega e se diz, olha aqui, boa noite, boa noite, boa noite, boa noite, eu estou aqui em nome de Deus e fala, toma vergonha na tua cara, é muito de vida, ele está dentro, imagina a cena, é óbvio que Jeremias estava tremendo, porque qual era a reação do povo? Um dos profetas que mais sofreu no antigo tesalinho foi Jeremias por conta disso, porque ele foi chamado a anunciar a um povo de cabeça dura, de coração travado, mas foi um povo que Deus escolheu, talvez você esteja encaixado nesse povo de cabeça dura, de coração travado, mas você é um escolhido de Deus, então Deus manda Moisés ir diante do faraó, Deus manda Jeremias ir atrás do povo para poder proclamar as mudanças necessárias, e o que eles fazem? Eles vão a obediência fundamental diante do chamado de Deus, então você tem que ter na mente se eu assumo, e você precisa assumir abençoado, você precisa assumir abençoado, não fica calculando como vai ser, se vai dar certo, se não vai, não, a garantia que vai dar certo é a palavra de Deus que te diz, eu estou contigo, e ponto final, eu nunca vi e não conheço ninguém, nenhum destes homens e mulheres de Deus, que aceitaram o convite do Senhor, que aceitaram o chamado do Senhor de estar errado na vida, porque estar errado na vida é você viver de qualquer jeito aqui, como se não existisse céus com velho purgatório, dar errado na vida é você achar que não existe eternidade, ficar se lá usando de prazer aqui na terra, e achar que tudo é material, é isso que dá errado na vida, quem dá certo na vida, aquelas pessoas que vivem de fato com o pensamento voltando para a eternidade, elas vão viver, elas vão ter as coisas, elas vão estudar, elas vão casar, elas vão ter família, elas vão construir o mar, mas a mente voltada para a eternidade a fim de que nós não nos pegamos diante das mentiras impostas pela sociedade moderna, nós precisamos nos levantar de fato, as pessoas precisam, as pessoas têm sede de ver que somos de Deus, eu digo para vocês do início até o final, como esquina atrás da nossa, você é o escolhido de Deus, fecha o olho um pouquinho, levanta a cabeça, cedo, cabeça baixa, vou lá na boca, vou fechar, eu te escudo, 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 como ele fechou, eu te escolhi, qual a resposta que você vai dar para Deus? Ele está esperando essa resposta, ele está dizendo assim, eu te escolhi, diga para Deus agora qual é a tua resposta? É a mesma resposta de Moisés? É a mesma resposta de Jeremias? Não importa, o Senhor eu não me dou conta, eu sou novo demais, eu tenho um sonho de faculdade, eu tenho um sonho disso daqui, fala para Deus qual é a tua resposta? O Senhor está dizendo, eu te escolhi, e independente de mim da sua resposta, Deus lhe diz ele, não fale isso, porque eu estarei contigo, não pense assim, porque eu estarei contigo, você passou a vida inteira achando que era incapaz, você achou, você pensou, a vida toda que ia ficar só sentado no banco, participando, não, Deus te escolheu, e ele está dizendo que está contigo, basta obedecê-la agora, basta obedecê-la, porque um profeta, mesmo diante da circunstância de incapacidade, de fraqueza, ele se coloca à disposição de Deus, além da obediência, precisa disponibilidade, você dizer assim, Senhor, eu não consigo, eu tenho medo, eu sou fraco, eu tenho ansiedade, eu sou depressiva, eu tenho marido que não me ajuda, eu tenho filhos que não me ajudam, não interessa, Deus está dizendo nesta noite para você, eu estou contigo, a certeza que vai dar certo é isso, a certeza que não vai dar errado é isso, a certeza é que aquele que domina todas as coisas, que pode todas as coisas, o soberano, poderoso, maravilhoso, glorioso, está dizendo, eu estou contigo, abre o seu maneiro, eu não sei se você está vindo toda sexta-feira, eu espero que sim, mas se não, você deu muita asada para dizer vindo essa semana, porque foi a sexta-feira que Deus escolheu para dizer que você é o escolhido, agora a responsabilidade aumenta, agora você vai ter que pensar duas vezes, porque um não para Deus, pode significar uma mudança tremenda, não porque Deus vai jogar uma praca em você, não porque Deus vai virar as costas para você, não é nada disso, nós somos aqui a minoria talvez como a tribo de Benjamin, em relação a quantidade de pessoas que tem Araraquara, 200 mil habitantes, nós somos a tribo de Benjamin, a mais simples, a mais insignificante, mas Deus usa de pessoas insignificantes, Deus usa de situações insignificantes exatamente para confundir aqueles que se ditem poderosos, é uma estratégia de Deus no decorrer da salvação, e vai ser assim até o último dia, quando Jesus voltar na sua glória, talvez você nunca passou pela sua cabeça, de ser uma pessoa evangelizadora, uma pregadora, uma intercessora, um músico, seja lá o que for, você sempre pensou assim, ah tá bom, eu tô tranquilo, eu tô participando, tá bom demais, eu tô abastecendo, mas não é só isso que Deus quer para a sua vida, Deus quer que você fique de pé com saudade escolhida e vai lá, eu tô aqui, eu tô aqui, é assim que Deus quer, Ele quer te preparar, Ele quer te forjar para ser forte, e mediante todas as percepções, mediante todas as tristezas, todas as angústias, todos os afetos mundanos que nos atacam, nós chegamos a hora de não ficar arrumando desculpa, chegou a hora de não ficar olhando para os cantos, fazendo cálculo, parece que, não, não sei não, olha filho, quem está te chamando, é aquele que pode todas as coisas, diga amém, quem está te chamando é aquele que pode todas as coisas, diga amém, quem está te chamando é aquele que pode todas as coisas, diga amém, e mesmo que você não tenha nenhuma condição, Deus irá te preparar para ser o melhor ali na sua casa, Deus vai te preparar para você ser o melhor na sua comunidade, Deus vai te preparar para ser o melhor aonde quer que você esteja, melhor, não significa vantagem nenhuma no mundo espiritual, melhor é aquele que obedece a Deus, que escuta a voz de Deus, que está atento a fazer aquilo que Deus manda, e a gente vai colhendo os benefícios, a gente vai colhendo os benefícios, tanto no plano material, como no plano espiritual, meus irmãos, se eu obedeço, se eu me coloco à disposição, e se eu confio plenamente em Deus, não tem porquê Deus errar na nossa vida, eu estou disposto a obedecer, eu me coloco à disposição, e eu confio que Deus tudo pode, porque Ele tudo pode, eu tudo posso naquele que me fortalece, repete isso, eu tudo posso naquele que me fortalece, Satanás tem trabalhado durante séculos e séculos e séculos e séculos e séculos até quando ele virou Satanás, para poder enganar você, para poder rebaixar você, para poder colocar você na condição de um animal, de um animal, porque os animais eles não pensam, eles agem por instinto, porque quando Deus criou o ser humano, Ele criou com a inteligência, e essa inteligência é que traz a dona a nós, o poder que foi delegado a nós pelo batismo, porque quando Deus nos batizou, quando Deus instituiu o batismo na igreja, Ele quis dar força para o ser humano, vir ser Satanás, e quando nós recebemos o batismo, nós recebemos esta condição de força, não uma força própria, mas uma força colocada, infusa que chama, é uma força infusa, que foi intronizada dentro de nós, porque quando nós fomos batizados, nós recebemos segundo a igreja, o mundo de profeta, o mundo de rei, e o mundo de sacerdote, então nós temos a capacidade de agir de tal maneira, que Satanás, quando nós chegarmos no ambiente, se é que ele se tristeja, ele tem que sair, porquê? Porque eu sou revestido da glória do Senhor, você é revestido da glória do Senhor, não importa a sua condição, não importa a sua condição, Deus nos revestiu com sua glória, e hoje nós vimos aí uma sociedade doente, uma sociedade de cabeça baixa, uma sociedade procurando psicóloga, psiquiata, psicoterapeuta, uma sociedade que não confia que Deus pode mais resolver as coisas, uma sociedade que baniu Deus no coração, que não quer mais dobrar o seu joelho, que não quer fazer experiência com Deus, porque todos nós aqui podemos fazer uma experiência poderosa de Deus neste lugar, porque quando as pessoas ficavam trabalhando quase 50 dias aqui neste lugar, todas as pessoas que trabalharam aqui, eu não tenho dúvida, enquanto elas trabalhavam, o coração delas estava dizendo, este lugar está sendo herpido para a glória do seu nome, este lugar está sendo herpido para a glória do teu nome, quando pintou a parede, este lugar está sendo construído para a glória do teu nome, quando colocou estas luzes, este lugar está sendo construído para a glória do seu nome, quando colocou estes instrumentos, está sendo construído para a glória do seu nome, e é certo que a glória de Deus habita neste lugar, e é impossível, é impossível não entrar aqui e não experimentar a glória de Deus, se este lugar foi construído, foi alugado, foi reformado exclusivamente por você, se tivesse só uma pessoa aqui, só uma pessoa sentada aqui, só uma, todo o trabalho teria sido por você, por você, porque Deus está atrás de você há muito tempo, a gente me sente orgulhoso, eu me sinto orgulhoso de estar aqui, porque olha como que Deus faz tudo de forma bela, tudo isso aqui revela quem é Deus, quando Deus suscitou no coração de André, quando Deus suscitou nos membros desta comunidade, fazer tudo, Ele estava pensando em você, todos os detalhes, Ele estava pensando em você, porque a palavra de Deus diz que Ele não vai permitir que nenhum de nós se perca, para de ficar olhando para o problema, para de achar que é uma desgraçada, um desgraçado, que você nasceu uma família que vai dar errado, porque você, você nasceu para dar certo, porque assim como Moisés e Jeremias, que nasceram em circunstâncias diferentes, mas que gerou traumas em seu coração, a ponto de quando Deus chama que eles não se sentem capazes, Deus está aqui para nos dar a certeza, que não é a minha fraqueza e nem a sua miséria e nem a minha miséria, que vai ser empecível para que nós nos tornemos instrumento poderoso na sua mão, eu queria que Deus pudesse fazer conosco hoje, aquilo que Ele vem fazendo, por onde Ele encontra abertura de coração, se Deus não faz em todos os lugares, porque não é culpa dEle, é porque existe um povo travado, um povo medroso, um povo que não tem disposto de habilidade, um povo que não tem confiança, um povo que não quer obedecê-lo, ah meu filho, se você quiser falar com Deus hoje, se eu quero te obedecer, eu vou me colocar à disposição, eu confio em Vós, ah meu filho, você vai ver o que vai acontecer com a tua vida, e digo mais, não só com a tua vida, mas com todas as pessoas que faz parte do seu sim familiar, porque Deus não levou um profeta ou uma profetiza, simplesmente para ficar de enfeite como um vaso, Ele levanta para poder realmente as pessoas olhar e admirar e falar Deus é capaz, qual a resposta que você vai dar para Deus hoje? Nós estamos procurando, Deus está procurando, todos aqueles que Ele escondeu, para se alistar o mais rápido possível, porque nós estamos precisando de pessoas que assumam a linha de frente, Moisés assumiu a linha de frente, Jeremias assumiu a linha de frente, Samuel, Samuel era um jovem, filho de uma mulher que era estéreo, e Samuel foi levantado por Deus, na madrugada e dormindo, Samuel, Samuel, Samuel levantava e não entendia, não entendia, talvez você não está entendendo ainda as coisas, mas eu não posso ser negligente nesta noite, eu não posso mentir para você, talvez eu poderia ter começado a pregação só dizendo, Deus te escolheu, Deus te escolheu, e ficado aqui, os 40 minutos que eu tenho falando, Deus te escolheu, 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 porque Deus tinha que escolher, porque a sua fraqueza, a sua enfermidade, o seu problema de saúde, a sua limitação, a sua incapacidade às vezes de desenvolver algum trabalho, isso não é um pecido para Deus agir em você, porque Ele é Deus, porque Ele é Deus, e interessante, quando São Paulo descreve em uma de suas cartas, dizendo assim, é quando eu estou fraco, é que me sinto forte, agora, em que circunstância que São Paulo está fazendo, falando isso? São Paulo está num barzinho, tomando uma cerveja, tomando, sei lá, fazendo alguma coisa, é quando eu me sinto fraco, que eu estou forte, não, São Paulo está passando por uma grande tribulação, talvez São Paulo está sendo totalmente tentado, talvez tenha até caído em algum pecado, mas São Paulo entendeu plenamente pela luz do Espírito, iluminando a sua inteligência, que é quando é na fraqueza, é na queda, é na humilhação, é na miséria, que Deus se estende a sua mão, e eu, olha, quantas vezes, André, quantas vezes, eu lá no chão, eu dentro de um poço, eu senti uma mão me tocando, quando eu achei que era Ele, quando eu levotei a Ele, esta mão que nos levanta, esta voz que fala vinho, é a voz dEle, porque Ele é o único de poder, para poder colocar o ser humano na linha, é o único de poder para nos alinhar, para nos colocar de forma tal que as pessoas vão admirar e falar assim, Deus é capaz, Deus é capaz, agora você não pode sair daqui sem dar uma resposta para Ele, tanto Moisés como Jeremias obedeceu, confiou e se colocou à disposição, oh meu Deus, oh meu Deus, eu estava vindo de carro, e não deu certo a minha via de carro, e na semana, uma semana antes que eu fiquei sabendo que não ia dar para o de carro, passou na minha cabeça, a ideia de ligar para André, eu falei assim, André, não vai dar certo, desculpe, mas quando isso passou pela minha cabeça, a voz do Senhor disse, olha, vai, porque você precisa, hoje de madrugada eu volto para casa, mas um dia, não vou poder dizer para André que foi essa semana que me salvou, foi essa semana que Deus me trouxe aqui e somente aqui eu poderia vir, eu não tenho outro lugar para ir, porque uma semana antes eu pedi para Deus, Senhor, me dá a graça de adolescência, porque eu não aguento mais, eu chamei ele e a minha esposa disse, eu queria ficar em casa e você vai lá para fora, resolve tudo que tem que resolver lá e me deixa aqui em casa, porque tudo na vida tem um limite, só Deus é ilimitado, e é nessa hora que a gente vê a mão de Deus conduzindo aqueles que o obedecem, que se colocam à disposição e que confiam nele, porque não nos resta outra solução, mediante a situação que você está vivendo, mediante a circunstância que você chega no ambiente de oração, mediante uma busca incansável por Deus, não nos resta outra solução se não obedecer, confiar e estar disponível a fazer aquilo que a vontade te deu na nossa vida, agora é o último das notícias para a gente rezar, talvez seja uma das piores notícias que eu vou dar, não dá mais para parar, infelizmente, uma vez que eu conheci Jesus, uma vez que eu fiz experiência e ainda faço com Ele, uma vez que eu o conheço, eu escuto a Sua voz, aquele que anda comigo, aquele que mesmo diante de uma fuga, Ele permanece comigo, não dá mais, não dá mais para voltar, Senhor, não permita que nenhum de nós volte atrás, nem que para isso a gente tem que ficar acamado, meu Deus, nem que para isso eu tenho que ficar acamado, nem que para isso eu tenho que pegar uma enfermidade, adoecer, ficar acamado, porque talvez assim eu não procuro mais me afastar de Ti, meu filho, qual é a resposta que você vai dar para Deus nessa noite? eu gostaria muito que nós fizéssemos essa relação nessa noite, eu gostaria muito que você escutasse a voz de Deus dizendo olha, eu quero que você vá em tal lugar, eu queria muito que você escutasse a voz de Deus falando assim, eu te quero em tal lugar, eu te quero fazer qualquer coisa e a resposta que você dá é uma resposta sincera, assim, Senhor, eu estou com o tempo, eu nunca fui lá, Senhor, eu não sei o que falar, eu queria que a sua resposta fosse verdadeira, porque mediante o chamado que Deus está te fazendo, você precisa ser sincero com o sentimento que você está no coração, talvez Deus está te mandando ir a algum lugar, talvez Deus está te chamando para consagrar a sua vida inteiramente a Ele, talvez está te chamando um sacerdote, um servado, uma vida consagrada, talvez esteja te chamando para poder falar alguma coisa com alguém, para profetizar na vida de alguém, ou de algum lugar, ou em alguma circunstância, e aí você vai dizer, Senhor, eu não sou capaz, eu tenho medo, eu estou com dúvida, e aí você vai escutar o Senhor falando, eu estou contigo, filho de pé, entre os seus braços, e dá a sua resposta para Deus nesta noite.